Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Estou com a mesma roupa do último vídeo, né? Porque eu só tenho camiseta preta, gente, vocês vão viver sempre com a mesma roupa. Mas é o mesmo dia, então estou gravando aí sobre um outro assunto também, que a Mari Silva deixou aqui no comentário um questionamento sobre os 25% que o governo do Brasil desconta do salário da pessoa se ela sair definitivamente do Brasil. Bom, gente, em primeiro lugar, eu não sou experta em legislação. Eu sou uma pessoa que vou vivendo aí, às vezes essa coisa acontece, eu saio, vou resolver. Então eu vivo dessa forma, eu não sou uma pessoa que planejo muito, assim, eu vejo se dá pra fazer, eu faço. Depois, se acontecer alguma intercorrência, eu vou resolver depois. Então eu não sou experta nisso. Mas eu sei que sim, se você sair definitivamente do país, o governo, a Receita Federal, retendo o seu salário 25% mensalmente para sempre, sem direito à restituição. E também 15% sobre outros rendimentos passivos, por exemplo, aluguéis. Então se você tem um aluguel de uma casa que você aluga, 15% fica retido ali definitivamente deste rendimento seu. Então 25% de salários e 15% de rendimentos passivos. Então eu sei isso. E eu sei também que você não declarando a saída definitiva do Brasil, você tem que voltar uma vez por ano ao Brasil para não passar dos 12 meses. Porque se passar 12 meses com você fora do Brasil, automaticamente a Receita já começa a descontar também esse valor. Independente de você ter declarado a saída definitiva ou não no país. Essa declaração de saída definitiva, eu nem sei falar sobre ela, porque eu nem passou na minha cabeça de fazer essa declaração definitiva de saída do Brasil. Mesmo porque eu vim para cá, não porque eu queria ir embora definitivamente do Brasil. Eu vim para cá porque surgiu uma oportunidade de eu morar aqui em Portugal com visto. E eu gosto daqui, eu já tinha vindo para cá passear e eu já gostava de Portugal. Então para mim foi um presente da vida ter vindo morar aqui. Mas eu também amo o Brasil. Então quando eu volto uma vez por ano para lá, eu volto também porque amo o meu país. E porque sinto saudades do Brasil. Então eu volto para lá, como foi essa última viagem minha, eu fiquei vários meses lá no Brasil. E por mim eu ficaria até mais. É que eu não posso me ausentar mais do que 6 meses consecutivos ou 8 meses intercalados de Portugal dentro do meu período de residência. Que neste caso está vigente por 3 anos. Então como eu fiquei 5 meses no Brasil, agora me restam 3 meses para eu distribuir nos outros 2 anos que eu vou ficar aqui. Então eu não poderia ficar 6 meses lá, porque senão depois nesses próximos 2 anos da vigência do meu visto, da minha residência aqui em Portugal, eu não poderia voltar para o Brasil. Então eu fiz, fiquei 5 meses lá, voltei para cá para distribuir mais 3 meses nesses 2 próximos anos. Ou seja, 1 mês e meio, por exemplo, no próximo ano e mais 1 mês e meio no último ano de residência. Que daí já vai dar os 5 anos que eu estou morando aqui em Portugal. E eu posso então pedir a minha cidadania. O que vai facilitar muito a minha vida. Porque se eu quiser ficar 1 ano no Brasil e depois 1 ano aqui, vai ser possível fazer isso. Ou 6 meses no Brasil, 6 meses aqui, vai ser possível isso também. Então vai me dar uma liberdade de mobilidade maior. Então é dessa forma que eu vivo, gente. Eu gosto de viver assim. Eu gosto de ir para o Brasil, eu gosto de estar em Portugal, eu amo o meu país, sinto saudades de lá. Mas era isso, gente. Eu queria falar e responder para a Mari Silva sobre essa dúvida que ela tinha. Se vocês têm aí mais algumas dúvidas, não muito sobre legislação, porque realmente eu não entendo muito. Tudo que eu vou vivendo também, eu vou vivendo aí na medida que eu não sei, vou perguntando para um, perguntando para outro. Aí eu vou fazendo aí a minha experiência própria, né? Mas é isso, gente. Eu vou uma vez por ano para o Brasil e que eu sei sim que existe essa retenção de 25% e 15% de aluguéis aí para quem declara a saída definitiva do país, tá bom? Eu deixo um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. que não é uma informação muito palpável. Eu acho que tem até informações mais concretas aí na internet que vocês podem pesquisar sobre o assunto. Mas essa é a minha experiência, é o que eu tenho vivido, tá bom? Eu deixo um grande abraço. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.